E já já me olha o tempo todo e nem pisca Me guia até pra eu nunca me perder nessa multidão Olha até pra eu nunca me esquecer da sua missão Mas o dia, a noite é que fica E se a chuva malha, amanhã vai nascer bonita Olha pra onde vem que eu vá viver nessa multidão Isso me ama e falta um chão Eu chamo o meu pai sim Eu chamo o dia pra mim Eu chamo o rei Selassi Eu chamo o dia pra mim E que nunca volte, amor Ainda que eu sinta dor E nunca me volte a sua mão Eu chamo o meu pai sim Eu chamo o dia pra mim 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 Eu levo uma mensagem antiga Tem uma dor na rocha, mas também tenta brilhar Olha pra onde é que eu vou viver nessa multidão Esse dia nem falta o chão Eu chamo pelo paz Eu chamo já pra te virar Eu chamo esse laço Eu chamo já pra me virar Vem que nunca volte, eu vou Ainda que eu seja a dor Quem nunca me volte a sua mão Eu chamo eu chamo Eu chamo eu chamo Se é a divertição, eu sou a casa Não vai, não vai, não vai, seu parceiro Não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, seu parceiro Eu te amo, já pra me virar Eu te amo, receba assim Eu te amo, já pra me virar E que nunca falte amor Ainda que eu sinta doido Não me importe a sua mão Eu te amo, meu pai, sim Eu te amo, já pra me virar Saudações, senhores DJ! O que eu te amo? Eu te amo, já pra me virar Eu te amo, já pra me virar Porque eu os vamos se divertir Eu te amo!